Olá rapaziada beleza? Wolfman aqui e serem bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal hoje eu estou aqui novamente com uma tag E hoje eu estou aqui com o Casio Oi! Oi! E eu estou aqui com o Casio Oi! E eu estou aqui com o Casio Oi! E com o Casio Tem uma vez com a gente? Tem um pinguim Oi pinguim Oi pinguim Oi pessoal quero te cuidar Não! Pinguim! Pinguim! Não Miss Pinguim Não Miss Pinguim não! Pinguim! Tá bom? Tá bom? E bem, o que a gente vai fazer? A gente comprou esse chiclete Eu acho que todo mundo já brincou com esse negócio De comprar o chicletão e colocar todos na boca Mas não vai poder morder Então velho tipo Vai começar a babar Eu vou ter que dar um close pra ver como é que ficou É? Ah meu Deus Qual você quer? Qualquer um em sério vai Então tipo não vai poder morder Igual uma tia de banho Eu vou explicar como se eu fosse muito burro Eu Mas você é Tá mas como se eu fosse muito burro Eu sou burro Tipo Poké Tipo Poké, exato Como se eu fosse muito Poké É assim Nós vamos ter de ir comendo um em um Um em um Um em um Sem mastigar São chicletes Cada um deles é uma chiclete Assim que nós acabarmos de colocar todos na boca Vamos ter que mastigá-los Quem conseguir ganha Quem não conseguir perde E quem não conseguir O Poké vai ter de comer chiclete É E quem não conseguir O Poké vai ter de comer chiclete É Vamos começar então Todos babados Espera aí Não Se eu doi banho Ô Cassas, como é que abre isto? Vou botar também Não sei como é que se abre Eu não sei como é que se abre isto Eu doi banho Pera, que eu não sei como é que isto se abre Alguém me ensina Depois ele fala que ele não é burro Ô filho, ele disse que eu sou burro Ô Roubaste a burra Para dar um Que filho da mulher O que é difícil? Chubby Bunny Pô, eu tô com 3 Tá complicado já Chubby Bunny Vou ganhar Pera, pera Chubby Bunny Tô com 5 vai Chubby Bunny Chubby Bunny 3 Chubby Bunny 4 5 Chubby Bunny 5 Chubby Bunny 6 6 6 7 Chubby Bunny 7 8 Chubby Bunny 8 9 9 9 Chubby Bunny 9 10 Chubby Bunny 10 Tá complicado Chubby Bunny 11 2 12 12 12 12 13 14 14 15 15 17 17 Olha a mista Olha a mista Olha a mochila Olha Não consegue mais? Não consegue mais? Já Na louca Tá bom Tô cabelo Tô cabelo Ahahahahahah Tá cabelo Important Olha a mista Não tô com a mista Vai Nike Dodi �� É meu É meu É alguém Foi um É alguém O New ShowEone Dezessete e dezo Esiter Ilh 3 Três, dois, um, não estiga! Hum! Que nois, Amish! Vem bocadinho! Por quê? Comendo! Sai fora, não! Quem conseguiu? Eu acho que aqui não conseguiu! Calma! Calma! Parece um supositório! Eu vou jogar você o supositório! Não! Acabou? Acabou? Agora! Hum! 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 Sobre o seu! Pessoal, eu queria dizer uma coisa! Mas é muito doce! Não! A Miso comeu 15! Sobrou o número de três! Não, mentira! Comeste o treze! Não! Comeste quantos? Não! Não! Sobrou o número de três! Não! São dezesseis! É? Dezesseis! Está aqui a dizer! Dezesseis! Então foi treze! Comeste treze! Tu comeste! Dezessete! Eu comi dezoito! Uuuuh! Deixa eu fazer uma mistura! Hum! Não tem mistura! Não! Calma! Aí! Agora vem, Poxa, comendo! Não! Vem, Poxa! Vem, Poxa! Hum! Calma, Poxa! Hum! Hum! Ai, que nojo, mano! Ai, galera! O caso caiu! Pegue! Eu estou tudo melecado! Mano! Não! Eu também! Não barro, cara! Hum! Não! Não! O caso, infelizmente, ganhou, porque ele é mais gordo! Não deve! Então é isso aí, galera! Só eles estão curtindo! Já sabem! Deixem aquele like por debaixo, tudo grudado! Olha isso! Pera um tiro! Não! Obrigado! O canal da Miss... Não é da inscrição pelo caso nenhum! Oh, cara! Só da Miss! Só da Miss! Só da Miss! Então, aqui ó! Os dois! É nóis! Deixa aquele like favorito! Tamo junto! Um beijo! Um abraço do culano! Mano! Quem quer chicleta aí? Tomem! Pega aí o meu chiclete! Não! Não!